E olha só quem tá no palco, rapaz. Nick, o bebezinho, e minha câmera travou, porém eu já vou reiniciar aí, cara, porque é sempre muito bom assistir o Nick Walker, né, meus amigos? O Nick é um monstro, cara. Olha o tamanho desses braços, cara. E ele que trouxe a condição, né? O Nick é um cara muito consistente, ele não costuma errar, né? Então, ele sempre se espera do Nick algo muito bom, né, cara? Muito denso, né? A cintura muito controlada, valorizando ali o oblíquo, fazendo as poses de lado que acabam sendo extremamente fortes, principalmente esse tríceps de lado, porque deixa o abdômen dele um absurdo e o quadríceps dele extremamente cortado. Olha aí o femoral do cara como marca demais, o glúteo também remou ali, ó, a árvore de Natal tá tendo backlet spread, cara, ó, uma ótima expansão, melhor até do que no Olympia, acho que ele aprimorou bastante essa pose. E agora o back double biceps, né, cara? Um dos back double biceps mais impressionantes desse momento. Muita largura, muita espessura, um pico de bíceps incrível. O Nick realmente vem pra conquistar o seu segundo título, ó. E ele sabe que ele tá bom, cara. Ele sabe que ele é bom, ele sabe o quanto ele pode ganhar isso. Absentais, olha essa cintura, rapaziada. Eu quero ver falarem agora. Super controlado, abdômen aí, emblocado, parece tijolo e o mais musculoso de assustar. Esse é o bebezinho, Nick, The Mutant, Walker, bora!